Olá pessoal, tudo bem com vocês? A Gesser aqui. E no vídeo de hoje vamos finalmente ver as melhores configurações do MW3 Warzone. Vou mostrar as melhores configurações atualizadas do MW3 e consequentemente vai funcionar também para o Warzone, são as mesmas configurações, tudo bem? Claro, também irei mostrar as configurações no Windows para melhorar o Implant Lag, que é o delay que você pode sentir na sua jogatina, na sua gameplay, e também como melhorar os Stunters, que são as travadas, dessa forma melhorando muito a gameplay e aumentando o seu FPS e desempenho no seu MW3 Warzone, tudo bem? É novo por aqui, se inscreve no canal que ajuda demais que eu estou trazendo o vídeo para vocês. Vamos lá para o vídeo. Vocês estão cansados de ver essa mensagem aqui sempre que liga o PC? Passam o seguinte, a GVG Mall, que agora é parceira do canal, está vendendo a Seleki do Windows 10 que pode ser atualizada para o Windows 11 e, além disso, se você utilizar o cupom HSR, você vai ganhar 25% de desconto. Isso mesmo, 25%, tanto no Windows 10 como no pacote Office 2019 Professional. É só colocar o HSR depois e finalizar a sua compra. E assim que você finalizar a compra, vai lá na sua parte de contas, resgata a Seleki de 3 a 5 segundos, vai em Configuração, Atualização, Ativação e cola a Seleki. Em seguida, o seu Windows está ativado. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é dentro do jogo, eu quero começar pelo jogo, realmente, e depois ir mostrando as configurações que eu uso no Windows, as ferramentas que eu uso para deixar o desempenho sempre alto, o como também reduzir o input lag, tudo bem? Mas, a princípio, vamos ver as configurações dentro do jogo e depois tem algumas configurações também das pastas do próprio Warzone, dessa nova atualização. Vamos abrir aqui o jogo. E assim que abrir, vocês vejam que já está liberado, foi liberado hoje, realmente, o Warzone. E as melhores configurações, você tanto pode importar, ele apareceu a opção para mim para fazer a importação das configurações do Warzone 2, mas eu aconselho que vocês não aceitem e vamos fazer aqui manualmente. Cliquei no gráfico, certo? Nessa parte, como eu sempre falo, tela cheia exclusiva. Você achou que não ficou tão bom no seu monitor? Testem o Janela Estendida em tela cheia, que funciona um pouco parecido, tá? É muito bom também. Só que, ao mesmo tempo, você não vai conseguir colocar os seus hertz, né? definir a quantidade de hertz que você quer o seu monitor. Nesse caso aqui, sempre coloque a quantidade máxima de hertz que o seu computador pode entregar, tá? Em seguida, resolução nativa do seu monitor, certo? Essa parte aqui já é bem clichê, eu já mostro bastante nos vídeos, tá? Pronto, mudou uma coisa aqui no NVIDIA, desde o patch atual, agora o recente, que eu trouxe o vídeo semana passada da NVIDIA, o ligado mais impulso, que é a mesma coisa do Ultra lá do painel da NVIDIA, ele vai fazer simplesmente com que use mais placa de vídeo, tá? Nesse caso, se vocês têm algum gargalo de CPU, de processador e usam menos placa de vídeo, coloquem ligado mais impulso, tá? Em termos de, digamos assim, que delay, input lag e reflex pode dar pra gente, o ligado e o ligado com impulso é a mesma coisa, só que com impulso você vai utilizar mais placa de vídeo, beleza? Descendo aqui mais um pouco, a pré-definição de economia de energia, eu aconselho que vocês deixem aqui no eficiência, tá? Mesmo que gaste um pouco mais, vale a pena. Agora aqui pra baixo não tem mais muita coisa que seja interessante alterar. Vamos clicar em qualidade, sempre utilizem o DLSS. Eu vou mostrar daqui a pouco o drive da NVIDIA e o porquê que vocês têm que utilizar o DLSS. E além do DLSS, claro, aqui, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, DLSS e no exibir mais, tá? Nessa barrinha aqui, vocês vão colocar no equilibrado. Vocês podem colocar, claro, se vocês quiserem mais desempenho, no desempenho ultra. Mas pra ficar um equilíbrio entre desempenho e beleza, né? Em qualidade eu aconselho o equilibrado com 50 de nitidez, tudo bem? Já esse ponto aqui, pessoal, não afeta em nada durante o jogo, assim, não vai afetar a sua gameplay. É mais na parte do, como ele fala aqui, campos de tiro e as salas, tela de armeiro. Então, assim, não faz muita diferença, podem deixar no desligado, tudo bem? Essa parte aqui não vai alterar muita coisa em questão de desempenho, realmente, beleza? O limite do uso da VRAM vai depender muito da sua placa de vídeo. Se você tem da 3070, né? Teve uma atualização agora, as placas estão mais novas. Eu falava antigamente sobre a 2060, mas se você tiver abaixo da 3070, vocês vão colocar no 70. Se vocês têm acima dela, mas abaixo da geração 40, no 80. Se tem a geração 40, podem colocar no 90. Mas se acharem que fica muito pesado, vocês podem voltar para o 80, tudo bem? O NVIDIA DLSS Frame Generation é muito bom, mas é só funciona para quem tem placas de vídeo da geração 40, tudo bem? Podem deixar no ligado, isso aqui melhora bastante o FPS, se vocês tiverem placa de vídeo da geração 40, beleza? A resolução da textura vocês vão colocar sempre no normal, não coloque no alto nem no baixo. Porque se vocês colocarem no baixo, vai diminuir bastante o uso da sua placa de vídeo, mesmo que ative o NVIDIA Reflex com o impulso. Vai diminuir muito o uso da placa de vídeo, dessa forma vai reduzir o seu desempenho, porque ele vai puxar mais o processador apenas, tá? Então coloquem aqui no normal. Nessa parte aqui não faz diferença, podem colocar no Altra, o anexitrópico, não tem problema algum, certo? Profundidade de campo, pessoal, isso aqui é preferencial, não vai afetar no desempenho. Qualidade de detalhes, isso aqui sim afeta no desempenho, coloquem no baixo. Resolução de partículas aqui não afeta tanto assim, como pensam, eu vou deixar no normal. Não afeta desempenho, não afeta desempenho. Qualidade de shaders, isso aqui afeta muito a performance do seu PC, porque utiliza muito, muito, muita questão da GPU. Então coloquem aqui no baixo, tá? Já tem outros pontos para a GPU. A transmissão de textura sob demanda, eu aconselho que vocês deixem no desligado, isso aqui não é interessante. Deixa eu desligar aqui, sim, desligado, tá? A qualidade de transmissão de textura local, podem deixar no normal. Sombras, sempre, sempre, em qualquer jogo, ou no muito baixa, ou no baixa, tá? Isso aqui utiliza muito o atalizing desnecessário, é como se vocês tivessem um atalizing dobrado. Então, de forma alguma, coloquem ele aqui acima do baixo, tá? Nessa parte aqui, pessoal, não vai influenciar tanto no desempenho. Eu já vi alguns testes no fórum, ele não influencia no FPS. Oclusão de ambiente, sempre no desligado. Ele vem inicialmente com ambos selecionados. Coloquem aqui no desligado, tá? Inclusive, não tem muita mudança visual, então coloquem no desligado. Reflexo de tela no máximo, no normal. Qualidade dos reflexos na baixa. Ambientação não vai afetar muita coisa assim no desempenho. Então, podem colocar preferencial, a não ser o volume de grade climática. Isso aqui vai elevar o uso da sua placa de vídeo. Eu coloquei no alto, mas se vocês notarem uma baixa no FPS, podem colocar no baixo ou no desligado, tudo bem? Feito isso, a qualidade da água ou no desligado ou no cáustica de água. Tudo bem, pessoal? Eu vou deixar no desligado. Feito isso aqui, vocês podem simplesmente aplicar as configurações. E vamos agora para a aba de áudio. Aqui é bem preferencial, fone de ouvido, fone de ouvido, estéreo. O volume geral, vocês podem definir como vocês querem o som realmente. Se quer mais o som dos passos do jogo. Talvez eu traga um vídeo específico para áudio, tudo bem? E o mais importante é isso aqui. Você vai colocar o canal de voz do jogo apenas steaming. Dessa forma, você não vai ouvir os outros players, os inimigos. E também não vai reduzir o seu FPS. Porque tem alguns pontos sobre o áudio aberto que reduzem o desempenho da sua máquina. Tudo bem? Reduz no caso o FPS. Não o desempenho da máquina, o FPS do jogo. Feito isso aqui. Configurações já feitas. Façam agora o seguinte, pessoal. Minimizem. Certo? Vamos minimizar. Dão Ctrl, Shift e Esc para abrir o gerenciador de tarefas. Vamos na parte aqui de detalhes. Certo? E em detalhes, vocês vão clicar aqui em CPU para definir, puxando pelo que está usando mais CPU. No meu caso aqui é o CODE.exe. Lembrem desse executável. Botão direito nele. Definir prioridade. Alta. Alterar prioridade. Dessa forma, agora o seu PC vai entender que o CODE, que o MW3 Warzone, o MW3 no geral, vai precisar de alta prioridade em relação ao desempenho das atividades. Tá certo? Fechando aqui. Vamos agora. Botão do Windows. Storage. Que é excluir arquivos temporários. Tá? Depois, arquivos temporários. E aqui ele vai mostrar tudo que está. Seja de cache de DirectX, seja de cache de placa de vídeo. Tudo vai ser exibido aqui. Lembrando que você não precisa ativar a pasta dos arquivos baixados. É só deixar o restante, tá? Principalmente esse pacote de drive de dispositivos. E, como eu sempre falo também, o cache de sombreador DirectX. Depois, é só clicar aqui em remover o arquivo e esperar. Beleza? Tudo bem? Outras configurações importantes. Botão do Windows. Vocês vão digitar agora sistema. Exatamente como foi aqui o meu. Notificações. Desabilite notificações. Multitarefa. Desabilite a linha do tempo. No sobre, configurações avançadas do sistema. Depois, configurações. E aqui, vocês vão clicar aqui para não selecionar nada. Depois, personalizar. Selecionar esse, 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 esse. E, por último, esse. Aplica. E dá o OK. E OK aqui de novo. Tudo bem? Talvez apareça a informação que você tem que reiniciar o Windows. Nesse caso, você pode reiniciar. E voltar para o vídeo aqui. Tudo bem? Vamos agora para os passos do CMD e Regedit. No CMD, é super tranquilo. Aperta o botão do Windows. CMD. Pronto de comando. Executa ele como administrador. Aperta no Sim como administrador. E vocês vão pegar esse, esse, um conjunto aqui, né? Esse grupo de linhas que são para o CMD que estão na descrição. Eu já mostrei também no vídeo anterior do code. Serve a mesma coisa para cá. Botão direito ou CTRL, CTRL V. Dá o Enter na USF6 canal. Minimiza e deixa ele rolando isso aqui. Lembrando assim, que vai funcionar para todos, seja o Windows 11 ou Windows 10. Tudo bem, pessoal? E já que eu falei lembrando, é lembrando que eu também faço o serviço de otimização particular que eu conecto no seu computador. Faço o CMD, faço o Regedit, configurações avançadas. Configurações que eu também não trago aqui para o canal. São configurações realmente extra, né? Mais específicas de otimização particular. E configuro também o seu jogo dependendo do seu jogo. Ou eu passo um arquivo de configuração para você. Tudo bem? Profissionais armadores têm feito e têm tido ótimos resultados. Eu aconselho que se você quer jogar melhor, quer ter menos input lag, menos delay do mouse teclado e quer mais performance sem nenhum tipo de travada e stuttering, fale comigo que por um certo valor eu conecto no seu PC e faço a otimização para você. Tudo bem? Vamos esperar finalizar. Já está finalizando. E vamos abrir o Regedit. O editor de registros. Executa ele como administrador. Certo? E vamos colar agora algumas linhas. Essa aqui que já colou, inclusive vou botar também na descrição do vídeo. É muito boa. É a parte de prioridade de GPU. Aqui vocês vão colocar em 8. Esse aqui vocês vão colocar em 6. Aqui vocês vão colocar no High, que é justamente assim. Apertou, clicou, digita High. Exatamente como está aqui o meu. Dá o OK. Aqui também você vai dar o High. Dá o OK. E essa aqui já está feita. Vou pegar agora outra linha. E não se preocupe que vai estar na descrição desse vídeo. É só você colar aqui, pessoal. E o mais importante é esse aqui do mouse. Flags. Clica duas vezes. Coloca em 0. Tá? Depois você vai aqui em Keyboard, que é justamente o seu teclado. Vai em Flags. Clica duas vezes. 0 também. Dá o OK. Essa parte aqui vai reduzir o input lag do seu PC. Do seu mouse. Do seu teclado. E a resposta deles para o jogo. Tudo bem? Pode fechar aqui. E vamos agora para mais comandos. Mais ferramentas, realmente. Uma delas que eu sempre falo é o Wise Memory. Que vai limpar a memória que está fragmentada. Jogos como Warzone, CS2, Fortnite. Precisam ter Wise Memory no PC. É só clicar aqui que ele vai começar a baixar. Tudo bem? Como eu já tenho baixado. Wise Memory. Vocês vão abrir. Assim que abrir, vocês vão clicar. Selecionar os três aqui. E clicar no otimizar. Se você quiser que seja mais rápido. Disseleciona um. Dá otimizar. Seleciona de novo. Otimizar. Ele vai rapidamente limpar isso aqui. No meu caso, liberou 2.5 GB. Podem fechar. E vamos ao próximo. Certo? Que está no meu canal. É o MSU Tio P3. Essa ferramenta aqui. Inclusive, é o meu vídeo. Esse aqui. Esse primeiro. Tá? Essa ferramenta faz com que. Deixa eu abrir lá o que ela. Ela faz com que a comunicação MSI entre o GPU, o processador. E todos os seus periféricos e o seu monitor. Seja mais rápido. Tem uma comunicação mais direta. Só clicar aqui. Ele vai abrir esse link aqui. É só você baixar. Assim que baixar. Você vai instalar. No caso de instalar. Não. Você vai descompactar. Certo? Você vai descompactar. O meu foi feito aqui no desktop. Clica aqui nele. Botão direito. Executa como administrador. Se você não executar como administrador. Pode ser que ele dê um erro. Então, execute como administrador. E a única coisa que você precisa realmente ativar aqui, pessoal. É isso aqui. A sua placa de vídeo tem que estar ativado a MSI. Mas, para isso, obviamente, você vai ter que ter um suporte a MSI. Então, veja a sua placa de vídeo. Veja se está marcado ou não. Se não tiver, olhou se tem suporte a MSI. Tem suporte. Clica aqui. Clica no Apply. E podem fechar. Para o Windows, eu acredito que essas sejam as melhores configurações. As mais necessárias e mais importantes, realmente. Tudo bem? Para a NVIDIA, pessoal. Vocês vão agora aqui clicar no botão. Vocês vão clicar na NVIDIA Experience. Certo? Eu não baixei o patch mais recente. Ele até tem partes para o MW3. Mas, é a mesma coisa que estava incluído já no patch anterior da NVIDIA, tá? No 546.17, que foi o que eu trouxe o vídeo. Então, não precisa atualmente atualizar para o 546.29. Podem fechar. Depois aqui, vocês vão abrir o painel da NVIDIA. E podem copiar exatamente como eu deixei o meu. Beleza? E o mais importante aqui, pessoal. Exatamente como está o meu, pessoal. Vou baixando aqui devagarzinho para vocês darem uma olhada. Podem pausar no vídeo, tá? O mais importante aqui, realmente, é que mudou de alto desempenho para desempenho. Deixem selecionado a sua placa de vídeo. O modo de latência baixa, como eu expliquei dentro do jogo. No ligado, ele vai deixar com menos delay. Vai deixar o input lag bem mais baixo. Só que no ultra, ele vai utilizar mais a placa de vídeo. Fazendo assim um equilíbrio entre processador e placa de vídeo. Pode ser interessante, sim, na maioria dos casos, tá? Então, podem deixar ligado. E o restante, como eu deixei aqui. No parte de vídeo, vocês vão colocar essa segunda opção. Clica na aba avançado. Bota no 0255. Aqui em resolução, vocês vão selecionar a sua resolução nativa. Com o máximo de hertz. Colocar aqui na parte de placa de vídeo da NVIDIA, tá? As cores de NVIDIA. Completo aqui. E aplicar. A parte da NVIDIA seria, basicamente, isso mesmo. Tudo bem? E para finalizar, pessoal. Vocês vão agora clicar no botão do Windows. Em seguida, vocês vão digitar GPU. Configuração de elemento gráfico. E vamos adicionar, realmente, o Warzone aqui, tá? Procurar. Vamos até a pasta do Warzone. No meu caso aqui, eu vou entrar. Lembrando, pessoal. Vocês vão entrar na pasta Retail, certo? E é o seguinte aqui. O CODE AXE é o MW3 atualmente. É o MW3 Warzone. Então, você só precisa adicionar ele. Adicionou aqui. Opções. Auto Desempenho. Salvar. Beleza? É essa a configuração. Além disso, vocês vão agora abrir a pasta. Realmente, fora daquela tela. Vocês vão abrir a pasta normalmente. Vão clicar no Retail. E aqui é o seguinte. Nessa aqui, na pasta do jogo. Vocês vão entrar na CODE 23. Shader Cache. Ctrl A. Seleciona tudo. E DEL. Deletando, assim, todo o cache. Todos os arquivos corrompidos que podia ter da patch anterior. E fazendo com que ele baixe do zero os shaders. Não tem problema. Vocês esperam. E depois podem jogar normalmente sem nenhum tipo de arquivo corrompido. Tudo bem? É isso, pessoal. Acabei de mostrar pra vocês as melhores configurações do MW3 Warzone que saiu hoje. Tá certo? As configurações tanto pra desempenho, FPS. E reduzir o seu impact lag. Melhorando a sua gameplay de uma vez por todas. Coloque aqui nos comentários os resultados. Se gostaram, se aumentaram o FPS. Passe pros seus amigos que estão tendo problema de desempenho. Tudo bem? E se é novo por aqui, se inscreve no canal que ajuda demais. E vou continuar trazendo o vídeo pra vocês. Valeu. Até o próximo vídeo, pessoal. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti